Deus lhe dá estrutura pra você lidar com pessoas difíceis. Sim, nem todo mundo que vai passar pelo nosso caminho ou que está na nossa jornada de vida são pessoas fáceis. Aliás, a maioria são pessoas difíceis e complicadas, não é verdade? Que por muitas vezes nós perguntamos a Deus, Deus, como que eu vou lidar, como que eu vou tratar, como que eu vou fazer? Tantas coisas acontecem de forma contrária que por muitas vezes você não sabe como se posicionar diante das atitudes de algumas pessoas. Algumas pessoas elas se posicionam de uma maneira confusa. Algumas pessoas elas se posicionam de uma maneira contrária e isso não faz sentido pra você. Porque são pessoas que deveriam estar ao seu lado, são pessoas que deveriam lhe ajudar, são pessoas que deveriam lhe apoiar. Não é desta maneira? Porém descansa o teu coração, porque Deus não te coloca em um lugar onde ele não te faça florescer. Deus não te coloca em ambientes onde ele não te faça crescer. Deus não permite você entrar em situações que você não possa vencer. Então descansa o teu coração, porque Deus te ajudará. Deus te dará estratégia, Deus te dará sabedoria, Deus te dará discernimento, Deus te fortalecerá e você ultrapassará os limites. Deus, mesmo caminhando diante de pessoas, no meio de pessoas dificílimas, Deus ainda assim lhe dará vitória. Você crê nessa palavra? É pra você? Então já declara aí, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. E não é só pra você não, tá bom? Se Deus está falando com você, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Queridos, a palavra do Senhor vai nos falar que sempre que Deus levantava um profeta, a maior preocupação do profeta era o povo, sabe? Não era o adversário, não era os inimigos, mas era o povo que estava ao seu redor, era o seu povo. Tanto que Deus vai falar que ele levanta o seu profeta no meio de um povo de dura serviço. Deus levanta o seu profeta diante de um povo que por muitas vezes não quer lhe dar ouvidos, mas que ele não deveria parar de falar, sabe? Você vai ver que a preocupação do profeta quando Deus chama, isso vai acontecer com Jeremias, com Isaías, isso vai acontecer com, sabe, com Ezequiel e tantos outros profetas que são levantados por Deus. A preocupação deles não era propriamente o inimigo, não, não era o adversário, mas era o seu povo. Era o seu povo. Tanto que quando Deus chama Moisés, o que ele vai dizer? Senhor, eu sou pesado de língua, eu não lido bem com as palavras. Eu sei quem é aquele povo, já tentei ajudar e me questionaram. Se por acaso Deus havia me constituído juiz sobre eles, é um povo difícil. Então ele vai logo dizendo, olha, eu não sei falar com esse povo não. Já tentei comunicação, viu? Já tentei falar algumas coisas, mas eles não quiseram ouvir nada. Você está entendendo? Quando Deus chama Jeremias, qual é a primeira coisa que Jeremias vai dizer? Senhor, não passo de um menino. Por quê? Porque ele sabia que a sua missão seria árdua, não por causa dos inimigos, não. Até porque, queridos, os inimigos dentro deste tempo foram instrumentos do Senhor. Deus usou a mão opressora do inimigo para ensinar o povo. Então deixa eu falar aqui uma coisa, Jeremias não temia os inimigos, Jeremias não temia o adversário, Jeremias temia o povo. Quem vai lançar, quem vai lançar Jeremias no calabouço, quem vai, sabe, prender Jeremias no cárcere, quem vai se levantar para ferir Jeremias é o seu próprio povo. Não era o adversário, não era a Babilônia, sabe, não, não era o adversário, era o seu próprio povo. Então, sabendo da dificuldade que era falar ao seu próprio povo, Jeremias disse, Senhor, eu não passo de um menino, escolhe alguém aí mais capacitado em palavras, mais hábil, sabe, na sua oratória, alguém com uma eloquência melhor do que a minha, que se faça mais bem entendido ao povo, porque eu não passo de um menino, eu nem sei falar. É o que Jeremias vai dizer, é o que Deus fala para ele, Jeremias. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, antes que você se formasse na madre, te separei e te dei as nações por profeta. Você não pode fugir do teu chamado, mas não era fácil. Você está entendendo? Não era fácil. É, querido. É tremenda a palavra do Senhor. O que vai acontecer com Isaías? O que que Isaías vai falar? Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros. Quando Deus chama, Ele vai dizer, Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros. Sabe? Ele vai dizer, eu não, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O que que Ele estava dizendo? O que Ele estava dizendo era que? Ele estava falando que Ele não estava pronto para falar ao seu povo. Ele não estava pronto para lidar com aquele povo. Que Ele não tinha preparação. Que Ele sabia que era difícil. Aí o que que Deus faz? Deus manda um anjo tirar uma brasa viva do altar e tocar na boca de Isaías. E diz, Isaías, agora não diga mais que tem os lábios impuros. Porque aquilo que eu mandar você falar, você falará. Aquilo onde eu te ordenar, aí você irá. E pronto. Você está entendendo as dificuldades aqui? Você não vai ver nenhum no seu primeiro questionamento, na sua primeira insegurança, diante do chamado, diante da missão, diante do legado. Falando para Deus, mas Deus, os inimigos têm uma mão muito poderosa. Mas Deus, os inimigos vão me massacrar. Mas Deus, o exército do inimigo vai me perseguir. Não. Não era sobre o inimigo, era o seu próprio povo. Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo. Antes de ser acolhido. Antes de ser aceito. Sabe? Jeremias foi lançado no calabouço, queridos, pelo seu próprio povo. Os adversários temiam tocar em Jeremias. Porque era profeta. Já o seu povo, lança no calabouço. Só profetiza, é, aquilo que a gente não quer ouvir, então mata ele. Apedreja ele. Só que a mão de Deus era sobre ele. Você está entendendo? Você está entendendo? É, queridos. Eles vão estar lá falando, ó. Eu não tenho capacidade para lidar com esse povo. O que é que Elias vai falar? Senhor, não sobrou ninguém no meio do povo. Não sobrou ninguém, Senhor. No meio do povo. Para que nós lutemos por eles. E Deus vai falar, Ei, Elias. Ainda tem tantos joelhos que não se dobraram. É, é para esse povo que você ainda vai se levantar. É por ele que eu ainda vou te enviar. Você ainda tem trabalho a fazer. Tem gente aqui que sabe. A tua maior dificuldade não é o inimigo. Não é. É o teu povo. Não é à toa que ter uma aliança com o seu povo é algo tão forte. Por que, Natália? Você lembra quando Noemi estava influenciando as suas noras que haviam perdido seus maridos, que no caso eram filhos de Noemi? E ela estava influenciando elas a voltarem, sabe? Para a sua região, para o seu povo, para a sua terra, para os seus deuses. E o que é que Ruth vai falar? Ruth vai dizer assim, ó. Que o teu Deus seja o meu Deus. E o teu povo seja o meu povo. Querida, é difícil aceitar o povo. É difícil, não é fácil, não. Porque é os primeiros a criticar, é os primeiros a apedrejar, é os primeiros a apontar, é os primeiros a caluniar, é os primeiros a se levantarem contra. Não é fácil. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você vive isso na pele. Porque a tua guerra não é do lado de fora, é do lado de dentro. Não é o inimigo, sabe? Quem mais te ataca muitas vezes são os teus. Não é a palavra do adversário que vem contra a tua vida. Por muitas vezes é a palavra de alguém que você chama de amigo. Alguém que você chama de família. Alguém que você coloca na tua casa. Você está entendendo? Não. É fácil. Por muitas vezes. É difícil. Por isso que foi tão forte a aliança de Ruth. Ruth sabia. Noemi, eu sei que você tem um Deus. Eu abraço ele como meu Deus. Eu sei que você também tem um povo. Eu abraço o seu povo. Não é o mais fácil. Não é. Mas. Se faz parte do projeto, queridos. A gente vai ter que aprender a lidar com gente problemática. Com gente difícil. Com gente, sabe? Inconveniente. Tem. Com gente invejosa. Que nem sempre você vai poder soprar da tua vida. Às vezes vai estar ali enraizada. Faz parte. Faz parte da família. Faz parte do grupo. Faz parte. Sabe? Do todo. Você não pode simplesmente fechar a porta e falar. Pronto. Acabou. Vou cortar essa daqui. Você não tem como. Tem pessoas que não dá. Natália, o que eu faço quando as coisas chegarem nessa situação? Aprenda a trabalhar com isso. Primeiro. Quando você entende os pontos fracos de algumas pessoas. Fica mais fácil lidar com elas. Você sabe que alguém é fofoqueira na tua família. Sabe? Não. Aquela pessoa, ela gosta de gerar uma intriga. Sabe? Ela não precisa de muito não. E até o que ela não tem, ela inventa. Você sabe que é uma pessoa fofoqueira na tua família. Você vai dar corda pra ela? Você vai dar ouvidos pra ela? Não. Sabe? É. Olha aqui. Pô, muitas vezes o fofoqueiro só tem plateia porque tem quem escute. Só dá o show porque tem quem assista. Você tá entendendo? Se você sabe que a pessoa é uma pessoa fofoqueira, você evita até contar coisas da tua casa, da tua intimidade. Sabe? É um bom dia, uma boa noite, como você tá? Tá tudo bem? Tá precisando aí de alguma coisa? Sabe? Não, você não vai se sentar com ela pra tomar um café e falar, olha só, sabe o que foi que aconteceu ontem lá em casa? Só tão triste. Você não vai. Por quê? Porque você aprendeu. Essa pessoa é fofoqueira. É o jeito dela. Ela não quer mudar. Eu não posso matar, não é? É pecado. Glória a Deus, aleluia. Não posso tirar também da família. Fazer o quê? Vou me posicionar. Você tá entendendo? É. Evita um monte de coisa. Aí a pessoa vem falar no teu ouvido, o que é que você faz? Você diz assim, olha, eu não tenho tempo pra ver esse tipo de coisa não, viu? Pronto. Fecha. Querida, deixa eu falar aqui uma coisa. O fofoqueiro sabe onde entrar. É, se você decorda, ele entra. Agora não se iluda não. Quem traz também leva. Porque às vezes, sabe qual é o problema? A gente acha que o fofoqueiro só traz pra nossa mesa, mas ele leva da nossa casa também. Por isso que a gente precisa ter posicionamento. Por isso que a gente precisa se posicionar. Sabe? Chegou trazendo, vai levar. Vai levar. Chegou trazendo, vai levar. Então o que é que você faz? Já fecha a porta. Porque o fofoqueiro sabe onde entrar. Ele só entra onde a porta tá aberta. Ele só entra onde dá cabimento. Você tá entendendo? Não dá cabimento. Que não vai entrar. É se posicionar. Você tá entendendo? Querido, quando a gente aprende com o que a gente tá lidando, fica mais fácil. Quando a gente entende de uma maneira, sabe? De uma maneira mais madura. Porque às vezes a gente diz, nossa, mas fulano é tão fofoqueiro. Fulano é esse, fulano é aquilo. É o jeito. Ela não quer mudar. Ela não vai mudar. Ela não se deixa mudar. O que eu tenho que fazer é me posicionar. Pra que o que ela é não atinja quem eu sou. E me posicionar em relação à minha identidade, em relação àquilo. Não gosto daquilo. Não quero isso na minha casa. Você tá entendendo? Não traga daqui, porque eu sei que quem traz também leva. É. Pra essa pessoa você vai ser chata. E bom porque ela vai se distanciar. Bom que ela vai manter uma certa distância. Ah, não. Fulano é muito chato. A gente não pode falar nada. Ah, não. A gente chega lá, vai falar alguma coisa, pensa que a gente já tá querendo falar mal. Você tá entendendo? Vai andar menos na tua casa. Vai ligar menos no teu celular. É. Vai ficar menos do teu lado pra encher menos a tua paciência. Você tá entendendo? Posicionamento, querido. Posicionamento, minha amada. E do outro lado? Você tá entendendo? Pois é. Natália, é porque fulano mente. Fulano é mentiroso. Sabe? Gosta de mentira. Aí você sabe disso? Vai acreditar no que às vezes vem contar algo pra você? Tentando causar intriga? Ei. Mais importante do que está sendo dito. Sabe? Daquilo que tá sendo anunciado pra você é quem tá anunciando. A gente acredita na notícia não somente pelo que a gente tá ouvindo, mas por quem tá falando. E às vezes a mentira já vem, sabe, estampada. Só em quem já tá falando. Só em quem já tá dizendo. Se entendeu, não, fulano, gosta de uma mentira. Se gosta de uma mentira, então eu coloco os dois pés atrás. É uma pessoa que eu não vou contar. É uma pessoa que eu não vou trazer pro meu ciclo de intimidade. É uma pessoa que eu não vou depositar confiança porque já tá escrito que eu vou me frustrar. É uma pessoa mentirosa que gosta de mentira e não vai mudar. É. Eu não posso simplesmente jogar da porta pra fora. Mas vou colocar limites e me posicionar. E assim serve pra qualquer outra coisa. Pra qualquer outra pessoa que, sabe, que se posiciona de uma maneira complicada. Você precisa entender qual é o ponto fraco. O que aquela pessoa, sabe, o que aquela pessoa faz. E se posicionar em cima disso. Lidar com isso. Quando você aprende a se posicionar. Quando você aprende quem é quem, até onde. Quando você impõe limites. Sabe? Quando você age com prudência. Quando você escuta. Quando você observa. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Sabe? Fica mais fácil. É. Ah não, Natália. Fulano é uma pessoa maravilhosa. Mas é invejosa. Sabe? É uma pessoa que eu até gosto. Mas quando se trata de apresentar conquistas. Apresentar realizações. A pessoa fica, sabe, fica que você percebe no semblante dela. É uma pessoa que se você precisar, ela vai te ajudar. É uma pessoa que se você ligar na madrugada, às vezes vai te socorrer. Sabe? Ela faz. Ela é uma pessoa... Não é uma pessoa ruim. Não é. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E o lado ruim é que é uma pessoa que não suporta ver as outras pessoas vencendo. Não suporta ver a conquista dos outros. Sabe? Não suporta ver alguém indo além dela. Tem que ficar daqui pra baixo. Se ultrapassar e já mexe na ferida. Já mexe no ego. Já incomoda. E aí a pessoa começa a se mostrar. Sabe? Eu sei disso. Então pra que você vai? Chamar. Sabe? Pra contar coisas. Olha só. Deixa eu te mostrar o carro que eu tô escolhendo. O carro novo que eu vou comprar. Não conta, querido. Você já sabe que a pessoa tem inveja. Você vai lá mexer na ferida da pessoa. Não conta. É uma pessoa que você não deve compartilhar. Você tá entendendo? Ah, vem cá. Deixa eu te mostrar a reforma que eu quero fazer na minha casa. Eu tô com um projeto aqui, ó. Em cima da mesa. Eu quero fazer isso. Deixa eu te mostrar as fotos de referência do que eu quero fazer aqui. Aqui nesse espaço. Ah, deixa eu te mostrar os equipamentos que eu tô comprando pra minha loja, pra minha empresa. Você tá entendendo? Você não vai fazer isso. Você não vai. Sabe? Porque não é um tipo de pessoa que você pode compartilhar conquistas, sonhos, planos. Não. É um tipo de pessoa que você, se possível, sabe? Se não for possível, se distanciar por completo. Porque nós sabemos que tem pessoas que, às vezes, querido, a inveja vem da tua própria mãe. Irmã, irmão, tios, primos. A gente sabe que, às vezes, a inveja tá ali do lado. Não é? Tem filhas que estão aqui que sabem. Por muitas vezes, você enxerga inveja. Nas palavras. Não de hoje, mas de sempre. Às vezes, da boca da sua própria mãe. Tem pessoas que estão aqui que dizem assim, Natália, é verdade. É verdade. Eu já ouvi coisas tão, tão absurdas que o meu coração se entristeceu. Que eu chorei. E eu disse, como pode minha mãe falar assim comigo? Como pode meu pai falar assim comigo? Como pode? A pessoa que eu amo, sabe? Como pode a minha irmã me tratar assim por causa disso? Quando a coisa, quando eu consigo uma conquista, ao invés de se alegrar, já vem colocando defeitos, já vem tentando atrapalhar, já vem isso, já vem aquilo outro. Não é desse jeito? Queridos, aí o que você vai fazer? Você vai entender os limites daquela pessoa e se posicionar. Você não vai ficar colocando, sabe? Em cima dela os teus planos, projetos, lançando os teus sonhos. Não, nem todo mundo está preparado pra sonhar contigo. Sabe? Nem todo mundo está preparado. Tem coisas que você vai ter que aprender a carregar sozinho. Sabe? É. Vai aprender a carregar sozinho. Tem gente, querido, que não está preparado pra celebrar com você. Ai, você comprou um carro novo? Foi? Deixa eu ver. Não. Só um carro que eu comprei aí. Deus me deu. Foi presente de Deus na minha vida. Deus teve misericórdia de mim. Você está entendendo? Porque a pessoa não está preparada pra celebrar com você. A pessoa chega e diz, nossa, vai mudar pra uma casa nova. Casa bonita. Aí você, não. Estou mudando de endereço pra ficar melhor, mas perto do trabalho. Deus é bom, misericordioso, abriu aquela porta pra mim ali. Você vai celebrar com quem não está estruturado pra celebrar com você? Você está entendendo? Querido, deixa eu falar aqui uma coisa. É preciso saber trabalhar com pessoas. Nem todo mundo vai ser um amorzinho. Nem todo mundo vai ser bonzinho. Nem todo mundo. Ai, Natália, eu vou parar porque minha irmã tem inveja de mim. Eu não aguento. Ei, aprenda a trabalhar com ela. Você vive há quantos anos aí? Não aprendeu até agora? Aprenda a partir de agora. Natália, mas porque minha mãe, quando vem, fica falando isso, falando aquilo. Ai, às vezes fica até praguejando contra a minha casa. Deixa eu falar aqui uma coisa. Aprenda a trabalhar com isso. Põe limites. Sabe? Põe limites. Põe dias. É, ponha. É a sua casa. É a sua vida. É a sua história. Aceite até onde você suporta. Até onde você aguenta. No mais, imponha limite. Você está entendendo? Ah, Natália, mas é porque na minha família se juntam pra isso. Falam de mim. Investem contra a minha vida. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Aprenda a não se deixar abater com isso. Porque senão você vai parar. Por isso que tem gente que começa uma coisa e não termina. Tem gente que inicia uma coisa e volta no meio do caminho. Tem gente, sabe? É que começa toda animada. Mas depois de uma palavra de inveja, uma palavra contrária, já está aí pensando em desistir de tudo. E Deus manda dizer pra você aqui nesta hora. É tempo de se fortalecer. entender que o teu maior propósito é entender que o teu maior propósito é com Deus. É Ele quem te sustenta neste lugar. E nem todo mundo vai ser um amorzinho com você. Às vezes até pessoas que você ama não vai ser um amorzinho com você. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Vai ter que avançar. E vai orando. E vai orando. E vai dizendo, Deus, trata aquele coração, Senhor. Trata aquele coração. Que aquela pessoa venha ser a liberta da inveja. Que aquela pessoa venha ser a liberta da fofoca. Que aquela pessoa venha ser a liberta da mentira. Ora. Sabe qual é a maior vingança que você pode fazer? Sabe o que você pode fazer aí? Orar. Ore. O inimigo fica louco com isso. É, o inimigo fica louco com isso. Tenha posicionamento e ore em cima disso. Porque pode ter certeza. Deus transforma. Deus molda. Deus faz. Mas até ele fazer. Porque todos nós temos um processo. Até hoje a gente está sendo melhorado. Quem éramos nós, hein? Não é desse jeito? Quem éramos nós? Sem Cristo. Sem princípios de Deus. Sem comprometimento com as coisas dos céus. Quem éramos nós? E até hoje a gente está sendo trabalhado, moldado, aperfeiçoado. Até hoje tem um parafuso aqui, outro ali que precisa ser apertado. Não é desse jeito. Não é desse jeito. É um processo, querido. Tem pessoas que você identificou aí enquanto eu falar. Que você diz, nossa, fulano é igualzinho isso daí, ó. Nossa, é verdade. Beltrano é assim. Mas deixa eu falar aqui uma coisa. Talvez tem pessoas que você identificou que eram até piores. Não é? Que eram até piores. Mas por causa das suas orações. Por causa do seu exemplo. Por causa do seu posicionamento. Por causa da vida que você leva hoje. Talvez até pessoas que são dessa maneira ao teu redor já têm melhorado. E Deus vai fazendo. Enquanto Deus vai tratando, moldando, trabalhando os outros, se posicione você. Se posicione você. Você tá entendendo? Se coloque no lugar que você quer estar. Não se deixe atingir. Quando a gente entende o nosso propósito com Deus, queridos, aí pronto. Sabe? O demais, o que está ao nosso redor, vai ser detalhe. É, quando a gente entende o nosso posicionamento com Deus. O que é que Deus sempre vai trazer para os profetas? Quando eles começam a falar. Mas o povo, Senhor. Mas o povo, Senhor. Mas o povo. Eu não sei falar com o povo. Eu vivo no meio de um povo de dura serviço. Mas Deus, eu tenho os lábios impuros. E vivo no meio de um povo de impuros lábios também. Quando fala. Quando já vai dando a desculpa do povo. Deus já vai remediando aquele negócio. Deus já vai dizendo. Não, calma aí. O teu compromisso é comigo. O teu chamado é na minha presença. Ei, sou eu que te sustento até diante deles. Não temas. Abre a tua boca e fala. Pega o teu propósito e cumpre. Pega a tua missão e exerce. Você está entendendo? Queridos, não é simples. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Tem pessoas aqui, olha só. Tem pessoas aqui que por muitas vezes, por dar ouvidos a opiniões contrárias. Opiniões contrárias. Você tem, sabe, abalado a tua saúde mental. É. Eu vi a opinião dos outros. Às vezes está tudo confuso na tua cabeça. Ah, mas é porque fulano falou de mim. Ah, mas é porque eu fiz tanto com o Beltrano. Por Beltrano e Beltrano me tratou assim. Ah, mas é porque esse clã não estava inventando essa história. Ah, mas é porque não sei o quê. Deixa eu falar aqui uma coisa. É preciso você entender que o teu foco, o teu alvo é Deus. E quem está ao redor, querido, sempre vai dar trabalho. Sempre vai dar trabalho. E a gente precisa colocar limites. A gente precisa se posicionar. Moisés vai liderar um povo. Quantas vezes, quantas vezes Moisés vai ver o povo, querido, murmurando, reclamando, acusando Moisés, dizendo Moisés, pra que tu nos trouxe pra cá? Moisés, por que tu tá fazendo isso conosco? Buscando defeito em tudo. Reclamando de tudo. Ei, mas Moisés sabia quem é que tinha colocado ele lá. Foi Deus que a gente colocou aí. E você aí, onde você tá, você florescerá. Aí, onde você tá, você crescerá. Aí, onde você tá, você prosperará. Eu quero profetizar. Ei, o povo que te cerca não vai ser desculpa e nem motivo pra você parar. Porque diante de pessoas que, por muitas vezes, não têm sido fáceis na tua vida, você vai avançar. Porque Deus te dará sabedoria, discernimento, estratégia, visão pra você continuar. Você crê nessa palavra? Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Levanta aí as tuas mãos que eu quero declarar sobre você aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, receba estrutura. Receba estrutura pra avançar. Você nunca vai agradar todo mundo. Por isso, você precisa entender que é a Deus, a Deus, que você precisa agradar os outros. Você só tem que aprender a lidar, a trabalhar, a se posicionar. Você tá entendendo? Agradar é ao Senhor. É pra você essa palavra? Declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. A Joyce colocou assim. Obrigada, viu, Joyce, pelo teu superchat. Que Deus te abençoe. Deus tem te usado para eu tomar uma decisão. Nos meus negócios. Será um divisor de águas. É promessa de Deus. Sou fotógrafa. Amém, meu amor. Conta com as minhas orações. Estou apresentando a sua vida ao Senhor, viu? E eu já profetizo que em nome do Senhor Jesus, os posicionamentos que você tomará direcionado por Deus, irão fazer com que verdadeiramente você viva um divisor de águas neste lugar. Eu quero declarar que diante de tantas palavras contrárias, diante de tantas dificuldades, diante de tantas pessoas que até se opõem, em nome de Jesus, você avançará. E para a glória de Deus, você testemunhará de um novo tempo, de uma nova história, porque assim Deus na tua vida fará. Recebe a palavra, profete que em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Marceline, obrigada, meu amor, pelo teu superchat. Levanta assim as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Profetizo toda sorte de bênçãos. Declaro que em nome do Senhor Jesus as portas se abrirão, caminhos se abrirão, e onde o inimigo tentou paralisar e te envergonhar, vitória Deus te dará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam de forma voluntária, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que o Senhor multiplique e prospere nas tuas mãos. É o que eu declaro sobre você. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, de forma voluntária, é o m.natalialeandro.gmail.com m.natalialeandro.gmail.com Que haja uma blindagem espiritual sobre as tuas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são abençoadores, ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu falar aqui uma coisa. Para você sempre vai haver críticas, sempre vai haver problemas. E deixa eu te contar um segredo. Quanto maior for o propósito, maiores são os problemas que você terá que resolver. Quanto mais você expandir aí neste lugar, sabe? Problemas maiores surgirão. É, querido. Um lugar de tantos metros quadrados vai ter ali equivalente a tantos problemas. Se você multiplicar esses metros quadrados no ambiente, você vai ter também uma multiplicação de problemas. É assim. Só que deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha para essa situação como oportunidade de crescimento. Porque sempre que a gente aprende a resolver um problema, sabe? A gente é promovido por Deus. Sempre que você resolve um problema, há uma promoção, uma recompensa na tua vida. Não é desse jeito? Não é dessa forma? É. A gente é recompensado. Quando você resolve um problema, você recebe por isso. Seja de forma material, não é? Ou seja até mesmo, sabe? De forma espiritual, de forma emocional. É, você recebe estrutura, você recebe segurança. Você passa a ficar mais firme, mais conhecedor da situação. Não é desse jeito? Então, em nome do Senhor Jesus, não se abala. Não se abala com os problemas que, por muitas vezes, vêm ao teu redor. Por pessoas difíceis que cruzam o teu caminho. Sabe? Seria maravilhoso se a gente pudesse escolher. Sabe? Com que tipo de pessoa a gente quer trabalhar. Se eu pudesse escolher cada um, sabe? E eu tenho certeza que ainda se você escolhesse, não seria perfeito. Porque não existe perfeição. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E a gente precisa aprender a tratar com um lado que não é tão bom. Sabe? Quando não há opção de você simplesmente se distanciar ou arrancar da tua vida. Porque, às vezes, não há essa opção. Nós sabemos disso. Sabe? Você não pode simplesmente ignorar, destruir, matar. Você não vai fazer isso. Obviamente. Então, o que a gente tem que aprender? A trabalhar. A se posicionar. Manter o equilíbrio. Tem gente que está aqui dizendo assim, Natália, é verdade. Eu tenho que manter o equilíbrio. E é desse jeito mesmo. Você tem que manter o equilíbrio. E Deus vai te honrar tanto. Deus vai te honrar tanto, queridos. Olha só. É no meio de um povo difícil que você vai ter testemunho para contar. É no meio de um povo difícil que Deus te honrará. Mara, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar. É no meio de críticas que você avançará. É no meio de palavras contrárias que Deus te honrará. É no meio de perseguição que você prosperará. E muito neste lugar. Então, descansa o teu coração. Mantenha o teu equilíbrio. E vai passando com sabedoria diante de problemas que precisam ser resolvidos. E de pessoas com as quais você precisa tratar. Porque Deus manda dizer para você nesta hora. Desistir não é uma opção para você. Avança para a glória do nome do nosso Deus. Valesca, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Declaro em nome do Senhor Jesus. Que onde o inimigo estava achando que usando a boca de um, a boca de outro ia conseguir te paralisar. Achando que usando pessoas ia conseguir te atingir. Deus manda dizer que está te dando sabedoria, visão e estratégia. Até ferramentas novas na tua mão eu vejo chegar. E Deus manda dizer que essas ferramentas novas irão te auxiliar no projeto, na missão e no legado que o Senhor tem colocado diante de ti neste lugar. Prepara o teu coração que haverá recompensa. Ei, haverá recompensa por tudo que você tem passado e não tem desistido, mas tem avançado. Deus é Deus para te ajudar e você obterá vitória. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Renata, levanta as tuas mãos, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Declaro sobre você dez, cem mil vezes mais na tua vida. Profetizo que há uma sabedoria, um discernimento dado por Deus na tua história. onde quem pensava que você iria levantar a bandeira branca, onde quem pensava que você iria desistir no meio do caminho, vai ficar surpreso com o que Deus operará. Vai ficar surpreso com o que Deus fará. Eu vejo você avançando e como se os passos se alargassem. Deus manda dizer, passos largos eu te darei neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. É tremendo. Ei, deixa eu falar aqui uma coisa. É no meio de um povo difícil mesmo. Que muitas vezes Deus vai nos levantar. Os profetas foram levantados no meio de um povo complicado. Sabe? É. Deus não errou quando te colocou neste lugar. Deus não errou quando fez você nascer na família que você nasceu. A sua família para você foi escolha de Deus. Você está entendendo? Deus não errou. Ele te colocou exatamente aí para fazer a diferença. Por muitas vezes você é referência no meio dos teus. Que não são fáceis. Sabe? É. Mas tem alguns que olham para você e tomam você por referência. E não é por acaso que você está lá. Outros. O Senhor até trabalha na vida deles através das tuas orações. Através dos teus posicionamentos. Você não tem ideia do impacto da tua vida em outras vidas. É por isso que o inferno, por muitas vezes, tenta, sabe, usar pessoas mais fragilizadas. Oprimidas. Mas tem gente que é oprimido, querido. E às vezes a gente está se deixando abalar por gente oprimida. Gente oprimida. Eu estou falando de gente oprimida. Escravizada pelo diabo. Gente sabe que, por muitas vezes, está aprisionado em situações que nem ela consegue sair sozinha de lá. Aí o que acontece? Às vezes a gente está se deixando abalar. Por causa disso. Por causa de gente que está escravizada em algo. Gente que está sendo oprimida pelo inimigo. E a gente está dizendo, ai, eu vou parar porque falaram de mim. Ai, eu vou desistir porque eles estão fazendo isso. Ai, o papai está dizendo para você. Você tem a mente de Cristo. Comece a usar. Você tem a mente de Cristo. Comece a pensar de uma maneira mais elevada. Comece a pensar de uma maneira diferente. Comece a enxergar as coisas de uma forma diferente. Deus manda dizer que Ele não te plantaria em lugar que Ele não quisesse te fazer frutificar. Se você está aí, papai está dizendo para você, te prepara. Porque frutos na tua vida terá. Você está entendendo? Deus manda falar para você nesta hora. Até no meio dos teus. Referência você será. Levanta a tua mão. Joyce, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Profetizo em nome do Senhor Jesus. Deus te faz referência. Até mesmo para pessoas que por muitas vezes duvidaram da tua capacidade. Deus fala para você aqui agora. Levanta a tua cabeça, porque eu sou Deus para fazer coisas extraordinárias neste lugar. Estou honrando a tua vida. E estou honrando a tua fé. E vou impactar muita gente através de você. Começando por muitos que estão ao teu redor. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Vilma, muito obrigada, meu amor, pelo teu superchat. Declaro dez cem mil vezes mais sobre a tua vida. Que Deus seja contigo. Glórias a Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que estava vindo de forma contrária. Contrária, tentando te abalar, tentando te prejudicar. Tudo aquilo que estava vindo, sabe? Para tentar te atingir. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus está sendo repreendido aqui agora. Deus é Deus para te ajudar. Eu vejo Deus abrindo portas. E abrindo caminhos. Caminhos que estavam travados e trancados. Até mesmo por palavras contrárias, viu? Palavras de maldição. Só que Deus manda dizer que nenhuma palavra de maldição se cumprirá. Nenhuma palavra contrária irá encontrar cumprimento dentro da tua história. Deus é Deus para te ajudar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus cuida de nós. Deus faz na nossa vida. Não é fácil. Nunca foi. Sabe? Nunca foi. Não é simples. É complicado. E muito. A gente se manter de pé. Sabe? A gente permanecer fiel depois de tantas situações contrárias que a gente passa. Às vezes guerra no meio da nossa família. Às vezes palavras contrárias do sangue do sangue. Às vezes, sabe? Gente amaldiçoando a nossa vida. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. Ninguém consegue amaldiçoar quem Deus já abençoou. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você, Verônica. Deus manda dizer assim pra você. Ninguém consegue amaldiçoar quem Deus já abençoou. Eu vejo Deus colocando as mãos sobre a tua vida. E trazendo bênção sobre você neste lugar. Confia no teu Deus porque o mais o Senhor fará. Recebe. Toma posse dessa palavra. Pra glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo. O Senhor cuida de nós. O Senhor faz na nossa vida. Por muitas vezes. Nós nos sentiremos frustrados, cansados, sobrecarregados. Diante de situações que fogem do nosso controle. Mas Deus manda dizer. Você não pode controlar as situações. Você pode controlar você dentro da situação. Você tá entendendo? Isso já é uma grande vitória. Você não pode controlar todas as coisas. Você pode controlar você. Diante de coisas contrárias que te acontecem. Deus manda falar pra alguém aqui agora. É tempo de manter o equilíbrio. É tempo de respirar a fundo. Porque Satanás quer fazer você perder algo grande, viu? Tem alguém que tá comigo aqui agora. Que tá numa guerra tremenda. Que tem horas que parece que, sabe, você vai enlouquecer aí. Deus manda dizer. É tempo de manter o equilíbrio. O inimigo quer ver você perder algo grande. Que já está às portas. Carol, levanta aí as tuas mãos. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre a tua vida aqui nesta hora. Tem algo grande pra chegar. Tem algo extraordinário pra se realizar. O inimigo quer ver você perder. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora. Ele te honrará e te abençoará neste lugar. Descansa o teu coração. Ele é contigo. E Deus fala pra você. Nesta hora você vai se manter firme. Até o propósito e a promessa se cumprir. Aí onde você está, toma posse. Mantenha o equilíbrio que Deus em tudo te ajudará. Glórias a Deus, queridos. Não é fácil. Não é simples. É complicado. Mas com Deus a gente consegue. Declara. Declara. Eu tudo posso em Deus. Declara aí. Eu tudo posso em Deus. Em Deus. No Senhor. Você pode passar pelas adversidades. Suportar o que parecia insuportável. Vencer o que parecia invencível. Sabe? Ultrapassar o que parecia que você não ultrapassaria. Em Deus você pode ir além. E você vai além. Porque Deus é contigo pra te ajudar. Deus está falando com você. Então declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. E se é pra você. Não fica só pra você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Quer isso? Quem está aqui pela primeira vez no YouTube. Natália Leandro. Juntamente comigo. Não saia daqui sem se inscrever no canal. Tá bom? Aqui tem um botãozinho de inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Vai aparecer um sininho. Clica nele. Vai aparecer todas as notificações. Clica em todas. E pronto. Seja muito bem-vindo aqui na família. Tá? Quem está nas redes sociais que não se inscreveu ainda. Se inscreva. Tá bom? Tem mensagens que são liberadas apenas no nosso canal do YouTube. E se você não quer perder nada. Faz parte da família também. É gratuito. Se inscreva. E vem somar. Nesta família que ora uns pelos outros. Glórias a Deus. Quer dizer, é tremendo. Só Deus pra nos ajudar. Não é fácil estar no meio de um povo difícil. Não era à toa que quando os profetas recebiam a missão de trabalhar com o povo. Eles, sabe? Pulavam longe. E diziam, Deus, eu não sei nem falar. Desaprendia até a falar. Desaprendia até a falar. Sabe? Só que Deus ia lá e falava. Ei, eu sou Deus pra te ajudar. Você vai conseguir. Onde eu mandar você ir, você irá. E o que eu mandar você falar, você falará. Os propósitos que eu tenho na tua vida e as promessas. Eu cumprirei. Você viverá. Tá ouvindo, Sara? Levanta aí as tuas mãos. Não é fácil. Tem hora que você tem que fazer um malabarismo aí, não é? É sustentando tantas coisas de pé. Que tem horas que você diz, Deus, agora sou eu que estou pra tombar. Agora sou eu que estou pra não aguentar. Mas lembra de uma coisa. O Deus que te chamou também te sustenta de pé e te dá estrutura pra você avançar. Então descansa o teu coração. Porque toda investida do inimigo vai ser transformada em testemunho dentro do teu cenário. E você vai comemorar. Recebe esta vitória da parte de Deus. Deus te fortalece. E visão e estratégia nova ele te dá. Recebe aí em nome de Jesus. Cris, é tremendo. É tremendo, sabe? Eu sei que às vezes parece que tem coisas que a gente não vai suportar, não vai aguentar. Mas a gente vai. Porque Deus é conosco. Deus não nos dá peso que a gente não possa carregar. Deus não coloca diante de nós problemas que ele mesmo não nos ajude a resolver. Você está entendendo? Alguém que está com um problema, talvez até um problema familiar. Problemas, sabe? No convívio de trabalho. Sabe? Com pessoas. Tem gente que tem orado a Deus e tem dito assim. Deus, me ajuda a trabalhar com gente. Eu estou com dificuldade. De conviver com pessoas. Porque é um povo difícil. Talvez na tua família. Problemas relacionadas a pessoas. Tem te sugado. Tem te drenado. Levanta a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Levanta a tua mão. Deixa eu declarar sobre você aqui na história. Eu quero profetizar. Que Deus te dará estrutura para você trabalhar com gente. Deus te dará estrutura para você trabalhar com pessoas. E em nome do Senhor Jesus, você vai conseguir avançar. Você vai conseguir usar o que era para te atrapalhar. Para colaborar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que haverá equilíbrio no teu emocional. Para você tomar decisões certas e se posicionar de uma maneira correta. Para que você venha prosseguir. E os propósitos de Deus na tua vida venham se cumprir. Eu declaro que problemas serão resolvidos. No meio da família. Convivência familiar. Eu profetizo que problemas serão resolvidos no meio do trabalho. Convívio profissional. Que tem trazido tantos atritos. Onde você tem sido perseguido. Eu declaro que Deus ali também trabalhará e te dará estrutura para você vencer naquele lugar. Eu declaro sobre você aqui agora. Que você se levantará e florescerá e frutificará onde o inimigo tentou te cortar. Você está ouvindo, Roseli? Levanta as tuas mãos e profetizo sobre você, meu amor. Que uma estrutura nova está chegando aí. Onde tentaram te cortar. Onde tentaram te impedir de avançar. Onde tentaram de todas as maneiras te paralisar. É exatamente aí que o Senhor cuidará de ti. É exatamente aí que o Senhor está cuidando da tua história. Então descansa o teu coração. Porque dentro de um cenário contrário vai chegar vitória. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Amanda, levanta as tuas mãos. Obrigada pelo teu superchat. Eu quero declarar, viu? Sobre você. Quero declarar sobre a tua família. Que Deus em tudo guiará. Que onde o inimigo estava tentando trazer, sabe? Aflição. Apertar o coração. Trazer preocupação. Em nome de Jesus vai ser tudo uma bênção. Em nome de Jesus todas as coisas se encaixarão. E você viverá planos e projetos de Deus dentro deste cenário. Onde o inferno não vai prevalecer. Mas as promessas de Deus irão se cumprir. Na sua vida e na vida da sua família. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro realizações. Eu declaro reestrutura para a glória do nome do nosso Deus. E todo laço do inimigo seja cortado sobre você e a sua casa. Viu? Recebe a palavra em nome de Jesus. Sirlene, obrigado por fazer parte do clube do canal aqui no YouTube. Natália Leandro. Que Deus abençoe muito, viu? Deixa eu profetizar equilíbrio emocional sobre você. Deixa eu declarar quietude dentro da tua alma. Porque por muitas vezes parece que você vai sufocar aí, não é? Parece que as coisas, sabe? Estão sendo apertadas dentro do teu peito de um jeito. Que está te causando dores emocionais. Eu vejo dores emocionais em você. Só que Deus manda dizer para você nesta hora. Ele não vai te deixar enlouquecer. Eu vejo Deus te dando equilíbrio. Eu vejo Deus te fortalecendo. Eu vejo Deus te reestruturando. Te levantando. E cumprindo aquilo que um dia Ele te falou. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Toma posse em nome de Jesus. Tiago, levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar que por muitas vezes, mesmo estando em uma terra complicada, vai ser aí que Deus te honrará. Vai ser aí que você terá testemunho para contar. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, as investidas do inimigo para te fazer parar, para te fazer desistir, não serão bastante. Porque você tem Deus para te sustentar e Deus te faz avançar. Eu declaro prosperidade, tanto nas tuas finanças, quanto na tua vida familiar, onde vínculos serão restabelecidos e haverá unidade e harmonia até dentro do lar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus, queridos. Deus é lindo. Ele cuida de nós e Ele nos dá estrutura para lidar com coisas difíceis, sabe? Com coisas complicadas, com coisas que parecem que não vão dar em nada, sabe? Que vai nos fazer perder. Deus é poderoso para nos fazer avançar. Levanta a tua mão que eu quero declarar sobre você. Você vai manter o equilíbrio, vai receber discernimento, vai receber sabedoria e o inferno não prosperará na sua vida. Você vai ter testemunho para contar neste lugar. Priscila, obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosíssimamente a sua vida. Profetizo dez, cem mil vezes mais sobre você. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênçãos sobre a minha vida. Que me abençoam de forma voluntária através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Você que está aqui nas redes sociais que deseja também ser canal de bênçãos sobre a minha vida é o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida e uma blindagem espiritual sobre as tuas finanças. É o que eu profetizo sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. Queridos, Deus é bom e misericordioso. Você não vai parar. Você vai florescer, frutificar, mesmo em tempos difíceis, mesmo em terras complicadas. Deus contigo será neste lugar para a glória do nome dele. Você crê nessa palavra? Você toma posse em nome do Senhor Jesus? Em nome do Senhor Jesus? Então, confirma com muita fé aí com o teu amém. Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração. Para quem está aqui no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez comigo, se inscreva no canal, tá? Não sai daqui sem se inscrever. Botãozinho de inscrever aqui embaixo, clica em cima, aparece um sininho, clica nele, aparecem todas as notificações, clica em todas. Para quem está nas redes sociais juntamente comigo, não deixa de passar no YouTube, Natália Leandro, assim que a gente encerrar aqui. E se inscreva também, tá bom? Já estou te esperando e vou olhar quem está vindo daqui para cá. Tá certo? Vem dando glórias a Deus e aleluia, que tenho certeza que Deus falará e muito contigo. Põe aí teu pedido, põe tua petição, põe teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida a Deus aqui neste exato momento. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Pai, eu quero apresentar a cada um que aqui está, cada pessoa que está em oração comigo. Paizinho, eu quero profetizar a vitória, milagre dentro do lar, realizações na vida. Paizinho, dá sabedoria, discernimento, para que possa trabalhar, lidar com pessoas difíceis e complicadas mesmo. Ajuda essa pessoa em tudo para que ela possa avançar. Meu Deus, eu quero profetizar aqui agora, eu quero declarar aqui agora que todo o projeto do inferno por terra cairá. Tudo aquilo que veio para destruir este lar, para tirar a sanidade, para o Senhor trazer loucura, que caia por terra, que espírito de loucura seja repreendido agora. Que desequilíbrios, meu Deus, sejam repreendidos agora e que haja uma paz e uma tranquilidade neste coração. Paizinho, eu quero apresentar a todos que são abençoadores da minha vida, que são ofertantes no nosso ministério, que são dizimistas. Meu Senhor, eu quero te pedir uma benção especial sobre as finanças. Derrama da tua graça, derrama da prosperidade. Faz, Senhor, com que aquilo que está nas mãos dele, nas mãos dela, venha multiplicar. Senhor, que haja uma blindagem espiritual, repreendendo todo o mal, todo o prejuízo e que onde colocar as mãos que venha prosperar. É o que eu declaro sobre você que agora recebe. Meu Deus, eu quero profetizar sobre todos que estão em oração comigo neste exato momento. Não sei qual é o pedido que está sendo posto aí nos comentários, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu quero te pedir, abençoa, prospera, multiplica de forma poderosíssima para a glória do teu santo nome. Meu Deus, abençoa de uma forma linda. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Se você crê e ora comigo, confirma aí com o teu amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe muito. Beijo grande no coração. Fica na paz, o Senhor Jesus. Amém.